Olá, boa noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso PJ Regional. E olha só o que nós separamos para você hoje. Prefeito de Breu Branco, morto a tiros, quando andava de bicicleta. O Dia do Gari foi celebrado em Tucuruí. Servidores interrompem greve em Jacundá. Estes são os destaques do nosso PJ Regional, que já está no ar. O Dia do Gari é comemorado anualmente em 16 de maio, em todo o Brasil. Em Tucuruí, os profissionais têm muito trabalho. A data tem como objetivo homenagear os profissionais responsáveis e manter as vias públicas limpas de todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano. Para a categoria, o dia 16 de maio é considerado muito importante. Para mim, representa muita coisa, até porque é o meu serviço que eu tenho e gosto muito desse serviço. Embaixo de sol ou chuva, os garis estão sempre trabalhando. E não é sempre que recebem o devido respeito e visibilidade que merecem. Pois graças a esse serviço, que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa. Para mim, é uma data bacana, pelo menos é um dia que eles lembraram também que a gente também é um trabalhador e que também tem seus direitos. O termo Gari teria surgido em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. É importante enfatizar que cada indivíduo necessita fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas. Quando o sol está muito quente, às vezes, né, a gente é meio difícil, mas a gente aguenta, resiste tudo, chuva. Mesmo diante das dificuldades, os profissionais se orgulham do trabalho que mantém o sustento da família. É essencial o nosso trabalho na cidade. Parabéns aos profissionais que cuidam para que a cidade fique limpa. O Sintep em Jacundá informou que após uma assembleia, a categoria de educadores suspendeu o movimento grevista no município. A decisão da categoria se deu a partir dos informes sobre a reunião com o governo municipal. As atividades foram normalizadas na última segunda-feira após ser acordado o reajuste para os assistentes. E ainda informou que está lavrado na ata a possibilidade, mediante um ajuste de folha de pagamento, que o mesmo pagará todo o retroativo dos meses de janeiro a abril. Com relação às outras reivindicações, ficou definido um calendário de reunião ampla entre o governo e o Sintep para discutir a viabilidade das questões mais complexas da educação. O prefeito de Brio Branco, Diego Collin, foi alvejado com disparos de arma de fogo na manhã de hoje e morreu depois que foi atendido na UPA do município. O prefeito municipal de Brio Branco, Diego Collin, foi atingido com disparos de arma de fogo por volta das sete e meia da manhã desta terça-feira, quando pedalava em uma bicicleta na Companhia de Amigos na rodovia PEAR 263, próxima à cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA, unidade de pronto atendimento de Brio Branco, mas logo em seguida veio a óbito. A unidade foi fechada por medida de segurança e o policiamento foi reforçado no local. O crime chamou a atenção da população. Muitas pessoas se aglomeraram em frente à UPA na expectativa de acompanhar o caso de perto. muito triste, ó. A gente... não sei a palavra... não tenho palavra não, não tenho palavra. Como que era o Diego, prefeito? Ele era uma pessoa humilde, se dava com todo mundo, não era uma pessoa de mal. Todo mundo gostou dele. Todo mundo gostava dele aqui. nunca veio assim, falar assim de mal dele, sabe? De coisa que ele fez de maldade. Ele era uma pessoa simples. O corpo do prefeito foi removido da UPA em uma ambulância escoltada pela Polícia Militar para o IML, Instituto Médico Legal em Tucruí, ainda no momento em que a equipe do Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, realizava o levantamento do local do crime ocorrido no trecho da rodovia PR-263, no município de Breu Branco, sentido Tucruí. No IML, familiares e autoridades aguardavam a liberação do corpo. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ildeblano de Souza Azevedo, falou sobre o assunto. É um caso que pega todos nós de surpresa, porque a gente não esperava isso. Nunca esperamos essa violência chegar a essas limitações dentro do nosso município. A gente sempre trabalhou muito forte para que a gente viesse ter segurança, as famílias do Breu viessem ter segurança, e principalmente a gente que também está aí no meio dessa luta, trabalhando em favor da população. Diego Collin se candidatou em 2016 ao cargo de prefeito em Breu Branco, usando o nome Diego do Alemão. Isso porque o pai dele é o ex-prefeito Egon Collin, popularmente conhecido como Alemão. Diego foi eleito com 46,57% dos votos. Na realidade, a gente vai aguardar os trabalhos da polícia, as investigações, para que a gente venha também entender essa questão. Porque se trata de uma pessoa extremamente com caráter limpo dentro do nosso município, um governo que sempre prezou pelo nome que tem, sempre trabalhou com transparência, e a gente está todo mundo sem entender essa situação até agora. O município de Breu Branco possui cerca de 62 mil habitantes, e a pergunta que todos fazem é qual seria a motivação do crime que interrompeu a vida do gestor municipal de apenas 34 anos, que chocou a população de Breu Branco e de toda a região. Nós fomos pegos hoje de surpresa pela manhã, com a notícia de que o Diego havia sido, o ex-prefeito de Breu Branco havia sido almejado com alguns disparos de arma de fogo, não sabemos quantos ainda, os médicos estão trabalhando no exame cadavérico. E dizer para a população que a gente fica estarrecido, não só como autoridade, mas como um cidadão que criamos a nossa família aqui na região de Itucuruí. O município de Breu Branco está em luto e o vice-prefeito Gacês deve assumir o cargo de prefeito municipal. As polícias civil e militar estão em diligências para esclarecer o caso. Garantir para a população, principalmente para a família do Diego, que o Estado está engajado, já tem algumas equipes que estão se deslocando de Belém para cá, tanto do serviço de inteligência da polícia civil como reforço da polícia militar para tentar dar uma solução a esse caso o mais rápido possível. O número de homicídios vem aumentando no sudeste paraense. Em menos de dois anos, dois prefeitos foram assassinados aqui na região do Lago de Itucuruí. Em janeiro de 2016, o prefeito russo de Goianésia do Pará. E na manhã desta terça-feira, o prefeito Diego Collen de Breu Branco. Esse crime, de fato, não pode ficar impunho? Ah, com certeza. Eu acho que esse e todos os outros que vêm acontecendo, tem que ter resposta para isso. É por isso que nós reunimos com o secretário de Segurança Pública do Estado e pedimos que olhe para a nossa região, não só para o município de Breu Branco, mas também Itucuruí, Goianésia, repartimento, enfim, que venha nos ajudar nessa situação, porque a violência aqui tem saído do controle, até mesmo dos governantes. Até o fechamento desta edição, não houve nenhum pronunciamento. A princípio, o crime possui características de execução e teria sido praticado por um elemento que trafegava em uma motocicleta. O Partido Social Democrático do Estado do Pará, PSD Pará, através de seus dirigentes, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, exige do governo do Estado do Pará à imediata apuração e prisão dos responsáveis por essa abominável atrocidade. Em coletivo, na capital do Estado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública falou das providências que estão sendo tomadas. E foi enviar, reforçar o município com força policial militar de Itucuruí e também aqui de Belém. Há duas viaturas da Rotam, de Belém, que já estão em deslocamento para a área e ficarão lá há algum tempo. A segunda, que é a grande preocupação no momento, foi mandar a divisão de homicídios assumir a investigação e se deslocou, sendo de aeronave, para a região. Então, a investigação desse homicídio está sob responsabilidade da divisão de homicídios que enviou para lá o pessoal responsável. Independente disso, foi também o diretor de Polícia Especializada e o delegado da OEDS e também o delegado-geral, razão por que a nossa delegada Cristiane está aqui conosco. Essas foram as providências iniciais. Mas eu gostaria de acrescentar também que a grande preocupação neste momento é identificar a motivação, que é o caminho para se identificar, no passo subsequente, a autoria. Prender esses autores e entregá-los à justiça. É essa a resposta que o Estado tem que dar da forma mais eficaz e rápida possível. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer mais duas coisas também. Primeiro, que é um acontecimento que nos preocupa, sobremaneiro, já que estamos falando, de um homicídio, de um chefe de um poder municipal. E isso, obviamente, nos alerta a todos como sociedade. É um chefe de um poder executivo, eleito recentemente e que tem homicídio. E uma preocupação que a gente não pode esconder é saber se houve motivação política, que é a preocupação dos senhores e de toda a sociedade. Obviamente. Não que outra razão justificasse. Longe, nenhum de nós, racionalmente, poderia imaginar isso daí. Nada. Mas a motivação política será difícil de aceitar. Bom, e segundo, prestar, em nome do sistema de segurança estadual, segurança pública, a nossa solidariedade, a nossa consternação à família, aos amigos. Eu, esse, não chega a ser o mínimo que nós podemos fazer, mas nós gostaríamos de declarar isso daí. É o que nós gostaríamos de transmitir aos senhores. Aproximadamente às 7h30 da manhã, foi assinado o prefeito do município de Belbrano, o senhor Diego Collin, de 34 anos. O mesmo está com uma atividade física, de bicicleta, junto com os meus amigos. E, infelizmente, foi alvejado por um nacional ainda não identificado. De imediato, em visão das investigações, como de praxe, procedemos com a estuda das testemunhas que presenciaram a ação delituosa. Fizemos levantamento de trajetos, bem como levantamento de margens. E, logo, o presidente nos dava uma resposta acerca desse fato absurdo e reclamado por todos nós. Assim, nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional. Uma boa noite a todos e até amanhã, se assim Deus me permitir. E, logo, o presidente nos dava uma resposta acerca desse fato absurdo e reclamado por todos nós.